Música Dica de beleza de hoje nós vamos falar de unha, porque a unha tem uma série de segredos que a gente tem que mostrar para você, principalmente higiene e preocupação com a sua saúde. Uma série de doenças podem ser transmitidas simplesmente pelo fato de um alicatinho ser usado em uma pessoa e usado em outra. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, tem que ter todo um preparo, toda uma, eu vou dizer até, toda uma preocupação com você, consumidor, com você cliente. Aqui na Cacá Estética tem. Nós vamos falar também de hidratação. Seu cabelo está bonito daquele que você passa o pente, quando você vai passar a mão para arrumar ele te espeta a mão de tão seco, de tão duro, parece um cabelo de espiga de milho. Nós vamos explicar o que você tem que fazer para o seu cabelo não ficar assim, você vai ficar lindona, vai ficar bonita. Vamos falar de hidratação, vamos falar tudo. Primeiro eu vou falar de unha. Eu vou conversar com a Eline. Antes, João, mostra aqui, ó. Cor não falta, né, de esmalte. Barbaridade, olha só. Bom, Eline, eu falei de higiene, falei de limpeza, como é que você faz entre uma cliente e outra? Estou vendo aqui que você está usando o alicatinho. Aí você está cortando a cutícula e saiu um bifinho. Como é que faz o próximo cliente? A gente esteriliza todos os materiais para não correr o risco de transmitir algum tipo de doença. Então, usei aqui na Raquel, a próxima cliente vai ter um outro alicatinho, tudo esterilizado, tanto espátula quanto cortador de unha. Isso é muito bacana. E a lixa também tem algum perigo? Vocês trocam? Lixa, toda lixa também é descartável, palito e a luva que eu uso. Estou vendo aqui tudo bonitinho, tudo arrumadinho. É diferente. Então, ah, eu vou fazer a unha ali em tangamandápio. Quem tangamandápio, você vem aqui na Cacá, porque você não sabe como é que está sendo tratado o aparelho. Mostra o alicatinho aqui, ó. Isso corta, né? De repente, precisa. De repente, às vezes dá um sangramento pequenininho. Então, pode transmitir alguma coisa, né? E estando esterilizado, não corre o risco nem para a cliente a próxima e nem para mim também. Eu usando a luva, tudo, fica tudo certinho. Bacana. Fala para mim, qual que é a moda hoje? O que o pessoal está pedindo normalmente? É cor diferente? Coloca aqueles adesivos? Como é que funciona? Ó, está usando bastante filha única. Opa! O que é filha única? Filha única, eu pinto todos os dedos da mão de uma cor e só esse dedo anelar eu coloco em uma outra cor. Tanto um glitter ou uma outra cor, um adesivo que fique diferente dos outros. Isso é a moda? Isso é a moda. E francesinha, o que é? Francesinha é quando eu pinto a ponta de uma outra cor. Vamos supor, geralmente ela é clarinha da pontinha branca, mas está usando muito colorido. Eu pinto preto com a pontinha prata, ou prata com a pontinha preta, tanto faz. E adesivinho também? Adesivinho também. E tudo isso você faz aqui? Tudo isso a gente faz. E só marcar uma hora? Só marcar um horário. Bacana e com higiene absoluta, isso que é muito importante. Já falei de um, obrigado Eline, vou falar de cabelo agora, né? E um dos produtos que se usa para fazer hidratação, esse daqui, esse é um shampoo. Vou conversar com a Tamires e a Tamires vai explicar tudo. Tamires, aquele cabelo que a gente fala assim, não tem jeito, eu ponho para um lado ele não vai, eu ponho para o outro ele não vai. Uma hora ele fica molhado demais, todo meio, pode falar ceboso? É, mais ou menos, né? Um cabelo mais oleoso. Viu como é mais chique, né? Aqui na CACA eles sabem tudo, até os termos corretos da gente usar, né? Fica mais oleoso, mas oleoso não quer dizer, não é sinal de hidratar do cabelo, não é verdade? Tem diferença, não tem? Exatamente, não, não é a mesma coisa. Bom, normalmente o que acontece? A exposição ao sol, o vento, a poluição, isso tudo faz o que? Que altera as propriedades naturais do nosso fio de cabelo, né? Então, consequentemente, o cabelo tende a ficar mais seco, mais poroso, daí o motivo da gente estar entrando com a hidratação nesse cabelo, tá? Quem pinta também, né? A tintura também acaba de uma certa forma judiando um pouquinho do cabelo. Exatamente, os processos como colorações, descolorações, alisamentos, que hoje em dia a mulherada procura bastante também, isso tudo altera as propriedades desse fio, a estrutura interna do fio de cabelo. Então, a gente tem que estar, nesse caso, reconstruindo, tá? Aí, às vezes, você vai perguntar para mim, mas qual a diferença de hidratar e reconstruir? Eu pergunto, qual é a diferença de hidratar e reconstruir? Na hidratação, o que acontece? A gente devolve a água perdida nesse cabelo. No caso, o cabelo está necessitando mais de água, de vitaminas. No processo de reconstrução, o cabelo perde aminoácidos e proteínas. Que, no caso, é a queratina. Isso é uma proteína dura que é composta. Nosso cabelo é formado 90% de queratina. Então, na reconstrução, a gente devolve essa queratina perdida para o fio. Vai ficar brilhante e bonito? Isso, o cabelo vai ficar mais sedoso, maleável, brilhoso. Muito melhor. Sem esse aspecto de palha de asa. Ah, sem esse aspecto de milho, essa espiga de milho, aquele cabelo. Tem gente que parece isso, né? E aí, pinta de loiro, fica mais bonito ainda. Mas, enfim, continuando. Essa pergunta que não quer calar. Eu tenho que fazer, posso fazer, eu preciso fazer essa pergunta, não tem jeito, eu vou fazer essa pergunta. Chapinha estraga o cabelo? Agride, bastante. Normalmente, quem usa demais o secador, usa de chapinha, não adianta, gente. Gente, hidratação é uma coisa assim, a gente não perde nunca, tá? Tem que estar hidratando sempre, toda semana, se possível. O cabelo tem que estar passando por esse processo de hidratação, reconstrução, pelo menos uma vez por mês. A gente tem que estar fazendo, o cabelo necessita disso. É igual o nosso corpo, a gente precisa de água, o nosso cabelo também. Lavar não adianta? Não, só lavar não adianta. Não, não vai estar molhando. Vai, mas adianta. Tem que ter produto específico. Tem, tem que ter o produto certo. Para cada tipo de cabelo tem um tipo de produto certo. E hominho, menininhos, assim como nós, como o cinegrafista João e eu, também fazemos hidratação? Pode, pode estar fazendo, sim. Todo, qualquer tipo de cabelo, pode. Previne queda? Olha, tem alguns... Sem nenhum interesse. Tem alguns produtos hoje no mercado que são próprios para esse tipo de problema também. Não que eu me interesse, mas, no caso, a gente tem que dar uma perguntada, né? Obrigado, Tamice. Vou falar com a Cássia, que a Cássia é quem controla todo esse salão e ela vai mostrar para a gente. Antes disso, mostra a fachada para mim. Onde nós estamos aqui, Cássia? Avenida Ernesto Gorgatti, 301... Telefone? 3394-4803. Tá, isso é apenas uma... Pode voltar para cá. Isso é apenas uma parte aqui da Cacá Estética. A gente está falando de salão, como é importante higiene, como é importante a gente saber o que está fazendo, né? A gente vê que a Eline sabe o que está fazendo, a gente vê que a Tamire sabe o que está fazendo. Quer dizer, você tem profissionais aqui adequados para cada área do tratamento para a mulher aqui? Sim, é adequado, profissionalizado e com a preocupação de trazer o melhor para o cliente, sempre. Que bom. Tem pacotes? Temos pacotes aqui? Tanto na hidratação do cabelo, como também na unha, que a gente está com a promoção de quem fecha um pacote de mão e pé, também ganha uma vez por mês, ganha o spa da mão e do pé, que é muito importante. Você dá uma dedicação, hidratar, esfoliar, tonificar a pele da mão e dos pés. Então, isso a gente dá para a cliente quando ela fecha o pacote de unha com a gente. Entendi. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Sim, pode. É bem indiscreta. Pode. Essa hidratação é aquela que previne que o calcanhar parece uma lixa de unha? Sim, é isso mesmo. E a gente pode passar a unha no calcanhar que lixa a unha da gente? Sim, vai prevenir esse endurecimento da pele. Porque fica feio, né? Fica horrível. Não fica legal, vira ponto de referência, né? Vira. Onde você vai? Perto daquela moça do pé rachado, né? Vira ponto de referência. Não pode. É muito importante ter os pés lisinhos, a mão, né? A gente toca as pessoas, então é importante a gente ter. Também dá muito sinal de envelhecimento a mão. Então, a gente tem que ter essa preocupação de estar tonificando a mão, estar cuidando, passando creminho. Inclusive, em todas as vezes que faz pé e mão, a gente tem a preocupação de usar o sabonete certo, o creme hidratante certo, não é só um creminho não, é coisa muito boa. É um produto muito bom que a gente usa para já estar prevenindo o envelhecimento precoce, né? Da pele. Perdi meu emprego. A mulher faz uma propaganda que é impressionante. Cacá Estética, vem pra cá. Música 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 Música